A 19 de novembro de 1977, um avião Boeing 727, com o nome da Secadura Cabral, falha aterragem no aeroporto da Madeira. Ultrapassa os limites da pista e despanha sobre a praia em Santa Cruz. Passa pouco das 21h30. O voo da TAP, vindo da Bruxelas, com escala em Lisboa, já por duas vezes tinha tentado aterragem, apesar do mau tempo. A 19 de novembro morrem 131 pessoas, de um total de 156 passageiros e tripulantes. É o mais grave acidente da história da aviação portuguesa e gera o caos na Madeira. Expõe a falta de meios de socorro para acudir à tragédia. O impacto na sociedade madeirense é grande. A investigação virá a provar que se tratou de erro humano, mas o acidente acabará por levar a um primeiro aumento da pista do aeroporto e à criação de limites de segurança para aterrar na Madeira. Em 2015 foi erguido no local do acidente um memorial com peças de avião em homenagem às vítimas do acidente.